Oi meus amados, tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar uma sobremesa super fácil que vai apenas três ingredientes e vai te deixar com água na boca. Então para começar essa receita você vai precisar de duas xícaras de água, é que eu já deixei elas fervendo, como vocês podem ver. Cada xícara que eu utilizo aqui no canal é a de 240 ml, tá bom? Então depois que a água começar a levantar fervura, acrescente dois pacotes de gelatina, sabor de abacaxi, mas pode ser o sabor de sua preferência. Então vamos mexer aqui essa gelatina até ela diluir totalmente aqui na nossa água. É uma receitinha fácil e muito rápida, eu vou fazer esse procedimento aqui na panela mesmo, mas é claro que se você quiser você pode fazer no liquidificador, tá bom? Então olha só, com a ajuda de um fuê eu misturei aqui essa gelatina, ela já diluiu totalmente, vou desligar o fogo. Com o fogo desligado eu vou acrescentar o nosso leite condensado, que é uma caixinha de 395 gramas. E junto com esse leite condensado, uma caixa de creme de leite. Agora vamos misturar aqui esses ingredientes, pra tudo ficar bem homogêneo. E enquanto eu misturo aqui esses ingredientes, deixa aqui nos comentários que cidade você está me assistindo. E olha só que receita mais fácil, praticamente a nossa receitinha está pronta. Se você preferir, também quiser, você pode acrescentar aqui pedaços de abacaxi, que vai ficar simplesmente delicioso. Então agora é só transferir essa misturinha pra um recipiente, né, uma travessinha. Então eu peguei uma travessa, vamos despejar aqui os nossos ingredientes aqui dentro. Realmente uma sobremesa que é preparada em minutos, não é mesmo? Muito simples e fácil. E agora é só levar lá na geladeira, por volta aí de umas 3 horas, ou até firmar bem sua sobremesa. Então depois que ela firmar, eu volto aqui e mostro pra vocês o resultado final. E receitinha pronta, meus amados. Agora eu vou tirar um pedaço, mostrar pra vocês de pertinho como que fica essa receitinha maravilhosa. Olha só, ela fica bem firme, tá vendo? Fica simplesmente, doas deuses, vale muito a pena vocês fazerem na casa de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve aqui no canal, tá bom? Que é muito importante. E ativa o sininho de notificações. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!